Olá, aqui é o Logo por Smartphones e vocês devem ter visto aí que eu estou publicando agora nesse momento um vídeo a respeito de um problema, que eu estou com um K6000 Pro. O que acontece, ontem eu havia recebido umas ligações à noite e o áudio não saía, mas eu na hora nem percebi, estava cansado, essa semana foi muito cansativa para mim e eu não percebi. Aí hoje eu tentei fazer uma ligação e vi que não chamava no fonezinho dele aqui, aí fui verificar e realmente está com problema, eu mostro no vídeo. Eu não sei dizer em específico se é um problema de hardware ou de software, porque quando eu ativo, por exemplo, eu recebi uma ligação, eu agora já sei, eu ativo como viva voz, mas ele também me parece que o som sai aqui quando eu ativo viva voz. Então ou é um bug ou é um problema, não está me atrapalhando, porque eu... dá para atender normal e a gente recebe muito pouca ligação, mesmo que eu receba muita, mas dá para atender normal, é só apertar o botão. Só que aí eu reclamei, fui na Tiny Deal, reclamei, fui lá no Paypal, reclamei e fiz lá uma reclamação, por isso eu enviei esse vídeo sem entrada, sem nada, sem abertura, sem nada, porque esse vídeo eu vou mandar para Tiny Deal, tá? Então, porque eles têm o... porque eu posso ficar com o aparelho sem problema, agora, o que que acontece? Esse aparelho vai desvalorizar muito, porque a pessoa tem que apertar o botão, enfim, pode ser um problema que de uma hora para outra para, enfim, não está correto com o smartphone novo. Mas vamos lá, digo isso, vamos ao nosso vlog semanal, que eu deixei em específico por causa desse aparelho, tá? Eu deixei para fazer ele hoje, em específico por causa desse aparelho. Enfim, eu hoje fiquei bastante chateado, eu tive um dia muito ruim pessoalmente, né? Com alguns problemas familiares, um dia muito ruim e esse foi só mais um problema. Mas que depois eu com a cabeça fria, opa, vou testar aqui mais a fundo, eu vi que dá para... ele parece que funciona quando aperta, então parece mais um bug, Mas se fosse também um bug, eles teriam que... que... enfim... É... é... Eles teriam que ter corrigido com uma atualização e não saiu atualização nenhuma, eu já verifiquei, não tem atualização nenhuma. Mas vamos lá, andamento, vlog a respeito do aparelho, o que eu estou achando, enfim, a minha... Eu que deixei esse vlog para depois, para eu saber que o aparelho ia chegar, eu deixei esse vlog para justamente poder dar uma impressão. O aparelho é sensacional, não se expande com esse problema, o problema pode dar para qualquer aparelho que você trouxer de lá, Como eu já tive problema aqui com o Zenfone 5, eu já tive problema com o Xperia Z3, enfim, problema dá com qualquer aparelho. É quando eu falo para vocês assim, ah, aparece muita gente empolgada aqui no canal, Ah, vou trazer um aparelho que não sei o que, que não sei o que lá, não é só flores. Tem um problema também, e aí, eu estou com um problema em 150 dólares e mais 130 reais de uma taxa, 136 reais, 37, entendeu? Então, essa taxa mesmo que eles troquem para mim, se coisa trocar essa parede, como é que fica essa taxa? Vou pagar ela de novo, entendeu? Então, é complicado, não é uma coisa tão simples, ainda tem que o envio para lá, quem é que paga esse custo? Eu vou ver agora, esse é o primeiro problema que eu tenho com o smartphone chinês, tá? Por quê? Se eles falarem que, olha, você fica com o aparelho e eu vou te devolver metade do valor, De repente é jogo, mas o aparelho vai morrer comigo. Porque, ou, quando eu vender, eu vou ter que vender bem abaixo do preço, porque eu vou ter que explicar, olha, funciona desse jeito, assim, assim, Tu vai atender a ligação normal, mas você tem que apertar o botãozinho do Viva Voz, para você atender. Normal, aí você vai botar o viking e você escuta, no fone e você escuta. Entendeu? Então, vamos deixar isso de lado, tá? Isso é um problema que acontece, se você está com o KC no Pro encomendado, não esquenta a cabeça, Isso daqui é um problema que acontece, acontece tudo quanto é aparelho. Você tem N casos, inclusive eu procurei na internet, ver se alguém mais estava com esse mesmo problema, E não tem ninguém com esse problema, sou eu sorteado. Então, tá? O aparelho é sensacional, tá? Eu estou adiantando um pouquinho aqui, ainda é muito cedo, Mas o aparelho hoje, a minha impressão de 24 horas, mesmo com esse problema, A minha sensação do aparelho é que ele é, a ROM dele, um exemplo da ROM, A ROM é tudo o que eu espero de um Android estar nessa ROM aqui, para vocês terem ideia. Tudo aquilo que eu não tinha na minha Wii, eu tenho aqui. É usabilidade. Palavra de ordem, usabilidade. É o quê? É quando você está com pressa, você fazer aquilo que você quer fazer no menor tempo possível. É isso daqui, tá? Eu vou mostrar isso no review, vou mostrar detalhes. Para vocês terem ideia, está tudo presente. Três dedos descendo, é... Bateu um screenshot, né? Um print da tela, né? Três dedinhos descendo. Tem tudo, tudo o que você imaginar, eles botar... É uma ROM stock, é um Android stock, ou seja, um Android original do Google, tá? Eu botei o Google Now, Google Now Launcher. É uma ROM stock, tá? Com adições pontuais, mas que fazem uma diferença incrível no aparelho. Incrível, incrível, incrível. Eu fiquei, eu estou desde ontem, maravilha. Quando eu anotei esse problema, eu ainda não tinha me tocado, olha... De repente, com o Viva Voz, o alto-falante funciona. O que parece que o... Muito provavelmente, a placa está acionando... Está reconhecendo os dois alto-falantes como sendo alto-falantes de multimídia. Entendeu? Então, é... Muito provavelmente, o problema é esse. Então, por isso é que quando eu ligo o Viva Voz, ele liga. Ele liga o alto-falante daqui, tá? Então, mas tirando isso, e hoje em dia a gente recebe muito... Eu recebo muito pouca ligação, e mesmo que eu receba, dá pra atender normalmente, sem problema nenhum, depois que eu identifiquei a solução. O aparelho é tremendo, tá? O desempenho dele é o que está me espantando. Eu hoje vi uma reportagem no Android Pitch, que muitas fabricantes estão burlando o AnTuTu. Muitas. Com o Snapdragon. Elas estão burlando o AnTuTu, está dando pontuações enormes. Porque o grande problema do Android, por mais que se fizesse um aparelho potente, ele não conseguia alcançar o iPhone no AnTuTu Benchmark. Então, ultimamente, eles estão alcançando alguns até passando. Aí, a questão do Android Pitch, ele levantando que os fabricantes estão burlando o AnTuTu. Essa pontuação do AnTuTu. Então, o que que acontece? Eu acredito que esse problema esteja muito no Gnap d'água, tá? Porque esse aparelho daqui, se o 650 tem um ótimo desempenho, um baita de um aparelho, mas esse aparelho na usabilidade do dia a dia, ele não está perdendo em nada a velocidade. Então, eu já instalei todos os meus programas nele e ele não perde desempenho, tem um desempenho formidável. A ROM dele trabalha com menos de 50%, ou seja, o sistema ocupa menos de 50%, 1.4, 1.3 giga, tá? Então, trabalha com menos de 50% a ROM dele, mas com sobra. E você bota o aplicativo para rodar e ele não consome tanta memória. O aparelho é fluido o tempo todo. É um troço assim de, sabe, e o Android, o Android eu botei o Google no Lauter por causa dos ícones. Porque ele é, ele é, ele é, ele só mudaram, a Lauter dele não tem Lauter, é só mudança de ícone. Aí aqueles ícones que os chineses tem mania de botar ícone tudo igual o iPhone, esse é, é um karma que tem lá na China. Alguém acha que alguém que gosta de Android vai querer ícone de iPhone e eles adoram aquilo. Enfim, eu botei o Google no Lauter, até pelo serviço do Google no Lauter. O aparelho tá um espetáculo, tá um espetáculo, uma coisa de maluco. Entendeu? Então, é, 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 eu queria passar essas informações para vocês nesse vlog. Tem muita gente aí perguntando e, peraí, eu vou fazer, eu quero fazer um, um, um review do tipo que eu, que eu coisa, que eu vou buscar os bugzinhos, esse daí a gente pode considerar um bug ou um defeito, vai depender se alguém tiver com o aparelho aí, ver aí se tá com o mesmo problema, de repente é a atualização que vieram neles, o Android que vieram neles, não sei. Eu acredito que não, acredito que esse seja um problema meu, do meu hardware. Seja um problema do aparelho. Entendeu? Mas que não tá, como eu falei, não tá me atrapalhando, não tá em nada. Eu tô usando ele normal, vou superar a decisão. Já entrei lá no Paypal, que aliás, tem um inscrito aí que ele sirva de querer me ensinar a falar Paypal. Ele aí deve querer que eu fale Paypal, Paypal. Quer dizer, hum, né, não vou nem ter palavras pra isso porque isso é uma besteira enorme. Se eu falo e você entende é o que interessa, tá? E até mesmo porque a Academia Brasileira de Letras já bateu o martelo. Você não é obrigado a falar com sotaque americano. Então, se é brasileiro, fala português, então você não é obrigado a falar com sotaque americano e inglês, né? No caso, inglês. Né? Então, bate questão nisso, fica um outro. É, chia, homem, é, tchau, homem, é, não sei. Para com essa besteira, isso daí, sabe? Isso daí não interessa aqui. Então, mas vamos andando. É um monstro. Ele não é pesado na mão. Eu tô plenamente acostumado porque eu já venho acostumado com o Zenfone 2. Então, o Zenfone 2 eu já tava plenamente acostumado. Então, ele não pesa tão mais do que o Zenfone 2. Eu tenho o Zenfone 2 aqui em casa. Ele não pesa tão mais do que o Zenfone 2. E 6.000 mAh, a bateria parece realmente um monstro. Tô chegando agora, depois de um tempo de uso, instala, reseta, instala de novo, instala de novo. Deixa eu ver quanto é que eu tô de bateria aqui. 57%, tá? Então, o conjunto é muito bom, tá? Por enquanto, tô em lua de mel. A não ser que apareça mais um problema. Android, a gente sabe que é assim. Dorme bem e amanhece bugado. Né? Isso faz parte do Android. Né? Isso acontece. Quantas runes no Zenfone 2? Eu instalei milhares de runes. A rune dormia bem. Eu falei, pô, eu encontrei a rune dos meus sonhos. E no dia seguinte, amanhecia completamente bugado. Tava travando uma doideira só. Esquentando. Então, vou acompanhar. Mas hoje, a minha impressão, hoje, 24 horas após, nesse vlog, nesse vlog, é que o aparelho é um espetáculo. Desempenho top, 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 top. Abre tudo muito fluido. Eu tenho aqui o Moto G3 e do Xiaomi Redmi Note 3 Pro, eu senti uma caída de rendimento. Uma pequena, porque hoje tá tudo muito igual, mas eu senti, tá? Nesse aparelho eu não sinto, não. E era pra sentir, porque na teoria, esse processador seria um pouquinho acima do Moto G, um pouquinho de nada acima do Moto G3 Turbo que eu tenho aqui. Um giga mais de memória RAM, mas não era pra dar essa diferença, Bessurda. Ele tá com desempenho do Redmi Note 3 Pro. Eu já instalei tudo nele que eu uso normalmente. Eu editei ontem um vídeo. O vídeo de ontem, do unboxing dele, eu trouxe pra casa no pendrive e editei nele. O vídeo editou mais rápido do que eu edito. A renderização do vídeo foi mais rápida do que no Redmi Note 3 Pro. Tanto no MIUI, quanto no CM13. Entendeu? Então foi um absurdo, tá? Eu vou dar esse vlog aqui, na verdade é uma coisinha rápido. Tô gravando bem à noite, já são quase umas horas da noite. Só pra dar um parecer pra vocês, que hoje eu tive um dia muito agitado. Foi complicado pra mim, um dia muito ruim, muito triste, inclusive. Tá? Mas, enfim, fica esse mini vlog aí. Não esqueça de positivar o vídeo. Se você tá chegando agora, eu vou fazer vários vídeos dele. Vou destrinchar o aparelho. Como eu faço no meu... Vai ser o longo aí. Se eu tiver que ficar com ele, então vai ser... Ele vai morrer na minha mão. Vou destrinchar ele ao longo do tempo aí. Tá? Então não esquece de positivar, se inscrever no canal. Um abraço a todos. E mais do que nunca, fiquem com Deus.